E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje o gameplay do Pindorama, jogo do Eduardo Andrade. Se você não conhece, foi ele que fez a expansão do Terra Mística Nova, né? Mas enfim, a gente jogou a versão do Pindorama, que é uma versão digital feita no Tabotopia. E vou te falar uma parada, jogou um maneiro vindo aí, hein? Um jogo que conta a história da colonização do Brasil e da América também, dependendo do lado do tabuleiro que você for jogar. Ficou bem interessante, tem hora que você joga com os índios, tem hora que você joga com os negros escravizados, tem hora que você joga com os colonizadores, é bem interessante. Então tá aí, esse gameplay é uma edição da nossa live na Twitch, onde a gente jogou na íntegra com o pessoal interagindo com o chat e tal. E agora aqui uma versão editada pra vocês curtirem. Se você é novo no canal, já se inscreva, curte e compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Fica até o final, beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota a máscara. Até mais. O que é pendurama? Em pendurama nós somos povos originários da América, tem dois mapas. Vou só mostrar o outro mapa do outro lado aqui, pra vocês darem uma olhadinha rápido. Tem o mapa da América e tem o mapa do Brasil. A gente vai jogar hoje o mapa do Brasil. Reparem que aqui na esquerda e embaixo tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo, cada quadradinho desse aqui é um turno. Em cada turno, cada jogador vai fazer uma ação. Aqui embaixo na direita, a gente tem a ordem do turno. Então cada um vai fazer uma ação nessa ordem. Aqui na coluna da esquerda é o turno atual. Aqui na direita é o turno futuro. Então sempre no final de um turno, se tiver mudança aqui, a gente atualiza. Então são três tipos de turnos básicos. Tem o turno indígena, que todo mundo vai fazer jogada com os seus próprios povos. A casinha branca aqui é o turno dos brancos. Os brancos vão atacar os índios. O quadradinho amarelo com a mãozinha preta é o turno dos negros. Todos os jogadores vão fazer turno com as ações dos negros. Quando tem essa bandeirinha aqui, tricolor, são os períodos de instabilidade. Então cada jogador vai poder fazer a ação que quiser. Se nos turnos básicos cada um tem três ações possíveis, aqui vão ter nove ações possíveis. E tem dois turnos especiais, que são esses dois turnos aqui, que é onde vão entrar as cidades. Eu vou explicar melhor, mas é só para entender que tirando esses especiais, são os três turnos básicos. De índio, de branco e de negro. E esse turno aqui que é o turno coringa, digamos assim. No final do jogo, quem tiver mais pontos de vitória, pontos de vitória, os pontos de cultura são marcados aqui na direita e na esquerda. Quem tiver mais, ganha. E em caso de empate, quem tiver em frente na ordem do turno, ganha. De setup, a gente vai jogar só com três jogadores. Eu vou ficar aqui de juiz, para vocês não roubarem. Reparem que o mapa é dividido por essas linhas vermelhas, né? Essas linhas vermelhas marcam quatro regiões. Então, com três jogadores, a gente só vai jogar em três regiões. Então, daqui dessa linha, vamos ignorar aqui o sul do Brasil. O mapa para a gente nessa partida aqui só vai apontar aqui em cima. Beleza? Ok. É importante. O mapa é dividido em territórios. Os territórios são divididos tanto pelas linhas pretas quanto pelas linhas vermelhas, tá? Isso marca um território. O rio não divide território, tá? O rio está contido dentro de um território. Então, tem... Dito isso, aqui em cima, o jogo é dividido em três eras. Quando a gente vai começar na era um, aqui nesse turnozinho que está marcado, a gente vai parar a era dois. E lá embaixo, a gente vai passar para três. Ah, tá. Quando chegar nesse turno, a gente vai avançar aqui. Isso determina... Isso só vai determinar uma coisa. A quantidade de aldeias que cada território pode receber. Então, no começo do jogo, só vai ter no máximo uma aldeia por território. Depois passa para dois, depois passa para três. Isso pode ser de um mesmo jogador, jogadores diferentes. E os quilombos, que são uns cubinhos pretos, também contam como aldeia para esse fim de lotação. A quantidade de cubos que são considerados é aldeias. Que são considerados assentamentos. Isso. Cubos coloridos ou cubo preto. Porque o cubo branco, que é o povoado dos brancos, entrou, ninguém mais entra. Quando a gente vai entrar aqui. Uma vez que entrou um povoado, ou uma casa, qualquer peça branca, quanto a casa, quanto a cidade, quanto os povoados, mais ninguém pode entrar. Então, e de setup, só vai ter... Cada um vai colocar duas aldeias. Primeiro na ordem do turno, de primeiro até o último. Depois, na ordem inversa, do último até o primeiro. Cada um vai botar uma aldeiazinha em um território diferente do tabuleiro para o jogo começar. Ok. Então, você já começa duas aldeias, tá? Então, vamos lá. No turno dos índios, a gente tem três ações aqui. Fica aqui em cima, na direita, tem as ações possíveis. No turno dos índios, tem três ações que a gente pode fazer. Primeiro é o crescimento, né? Botar mais uma aldeia. Você vai pegar um cubinho da sua cor e vai botar no mapa. Você vai poder botar em qualquer lugar que já tenha uma peça sua ou adjacente. Sempre respeitando o limite aqui de... Da era. Da era, exatamente. A segunda opção de ação é mover três aldeias suas e cada uma delas vai poder se mover até três territórios de distância. Você vai poder passar por cima de qualquer coisa, mas no final você tem que respeitar o limite da era. E a última ação são os rituais indígenas. Tem dois efeitos possíveis. Você pode fazer um dos dois ou os dois. O primeiro dos efeitos é trocar a ordem do turno futuro. Você pode escolher, digamos aqui, o jogador amarelo vai fazer um ritual. Ele pode escolher no turno futuro ele ser o primeiro. Então, ele põe o cubinho dele lá em primeiro e a gente rearruma o resto. E a outra ação é fazer um dos rituais aqui. Esses rituais têm quatro por partida, mas eles mudam sempre. Tem doze no total, por enquanto. Você vai pegar um cubo seu, vai botar em cima de uma carta dessa que ainda não tem a cubo seu e vai ganhar a pontuação de acordo com a regra dela. Então, você vai poder fazer cada carta uma vez. Mas todos os jogadores podem fazer todas as cartas. Entendi. Tipo a Light. Você tem os objetivos e todo mundo pode cumprir ele cada vez, cada uma vez. Isso. Aí, exatamente. Botou o cubo, faz os pontos. Aí, depois, os outros podem fazer também. Só que você não vai poder repetir. Então, esses são os três tipos de turno dos índios. A segunda é mover. Move três a três, até três de distância cada uma. E a terceira? É o fazer o ritual. É assim. É que você tem que entender que o símbolo de cima só indica quem faz a ação. Os três de baixo é que são os símbolos de coisa. Então, o primeiro é criar a rígula, três por três e fazer o ritual. Eu também estava confundindo isso até que ele explicou o ritual. Beleza. Entendeu? Aí, você vai escolher uma dessas três ações que você vai fazer. Antes de explicar as ações dos brancos, as ações dos brancos estão aqui na frente. Eu vou explicar a entrada das cidades. Elas vão entrar em dois momentos do jogo. Aqui e aqui. Exatamente. Cada jogador vai botar uma cidade em jogo. Na primeira vez que a gente for botar a cidade, tem duas regras só. Tem que estar no litoral e não pode estar adjacente a outra cidade. Aqui, na segunda vez que entra, que é no governo geral, só tem a segunda limitação. Não pode estar adjacente a nenhuma cidade, mas você pode botar tanto no litoral quanto no interior. Exatamente. Então, a partir de três jogadores, primeiro vão entrar três cidades, depois vão entrar mais três. Digamos que entraram essas três aqui. Detalhe já a gente não pode. Digamos aqui. Tá, tá. Tá ficando já. Os turnos dos brancos, a gente sempre vai virar uma peça de cidade e essa peça de cidade que vai abrir. Então, você tem que lembrar que apesar de a gente estar jogando aqui sobre o olhar dos brancos, dos índios, a gente também vai mover os brancos, aí como é que a gente faz? Você vai virar uma cidade que ainda não esteja virada e vai fazer uma das três ações. Em qualquer momento que as três cidades, a última cidade for virada, você faz a ação normalmente e desgira todas. O ciclo aí das ações das cidades. Beleza? Que diferença faz com qual cidade que eu vou fazer isso? Eu vou explicar as ações, você vai entender. Tá bom. A primeira ação é botar um povoado. Então, você vai virar uma cidade, você vai poder botar um povoado. A espadinha ia colocar um povoado. Isso, isso. Invadir o território. Ele pode estar vazio ou com aldeias. Você põe um povoado. Para as ações brancas, tem duas informações que a gente precisa entender. A primeira é a força da ação, que é o numerozinho que está aqui, em cima da casa. E outra coisa é a área de influência da cidade. A área de influência, a princípio, é onde estiver adjacente a ela, mas uma vez que entrou o povoado, aumenta a área de influência dela. Então, eu poderia, no futuro, virar aqui e botar um cubinho mais adiante. Aqui, a área de influência passa a ser a partir desse espaço aqui, né? Isso, é das cidades e dos povoados que estão conectados a ela. E isso aumenta até três. Por exemplo, agora, eu continuei aumentando a área de influência daquela cidade. No futuro, pode botar mais um. Mas o quarto de distância, você não pode botar. Então, eu poderia botar aqui, mas no futuro, eu não poderia botar nessa próxima aqui, com essa cidade daqui. Mas essa aqui poderia. Essa daqui poderia, sim. Poderia botar lá. E a força da cidade para essa invasão significa quantas aldeias que o território pode ter para você entrar. Então, com força 1, você pode virar e entrar num lugar que tem uma aldeia e matar essa aldeia. Exatamente. Se tivessem duas aldeias aqui, essa ação não poderia vir para cá. Tem que ir para alguns dos dois lugares. A segunda ação é a migração dos europeus, que vem trazendo doença. A cadeirinha. Isso. Aí, tem que lembrar que tem a força e tem a área de influência da cidade que vão interferir nessa ação. Para cada um de força, você vai matar uma aldeia. Só que tem duas regras para isso. Além de estar na área de influência, você não pode tirar a última aldeia do território. Então, se estiver lá, ela permanece. E se você tiver... Isso só pode poder tirar uma aldeia de cada território. Então, por exemplo, se tivesse duas aldeias aqui, você pode virar com um de doença e matar a primeira aldeia. Se fosse de força 2, você não poderia fazer isso. Você poderia tirar uma daqui e tem que tirar outra do outro território. Não poderia tirar a segunda do mesmo território. Mesmo que tivesse três, você poderia tirar uma, mas a segunda você não pode tirar nunca duas do mesmo território. Eu tinha entendido que você não podia colocar várias aldeias no mesmo lugar. Não, depende da era. Da era. Ah, tá. Entendi, entendi. Quando a era fica mais longe. E se você olhar, as ações começam a ficar mais fortes depois da segunda era. E a terceira ação é a conversão religiosa. Você vira uma cidade e o único efeito é que você perde um ponto de vitória, perde um ponto de cultura. Isso parece meio anti-instintivo, mas imagina uma situação que a cidade está cercando só as suas aldeias. Para ela crescer, ela vai ter que te matar. Então, você pode virar a cidade e você só perde um ponto de vitória e pronto. E você pede que outros jogadores usem ela contra você. Exatamente. E quando você faz essa última ação de conversão religiosa, você também pode mudar a ordem do turno. Tanto o ritual quanto o outro, você usa aqui. É que está aqui embaixo, né? Isso aqui está indicando. Exatamente. Podem mudar a ordem do turno e está aqui a pontuação que você perde. Isso, exatamente. Turno dos negros. Turno dos negros você pode fazer a revolta urbana. Revolta urbana é você virar uma cidade e não tem efeito nenhum. Você pode botar um quilombo. O quilombo é a pecinha preta. Você pode botar em qualquer lugar adjacente a uma peça branca. Tanto cidade quanto povoado. Lembrando que tem um limite de peças por território dado pela era. Lembrando que, assim, só uma pergunta. Então, o povoado do quilombo pode ficar junto com uma tribo indígena, né? Pode, pode. A primeira ação negra acontece a partir já da Segunda Era. Exatamente. Quando estiver na Segunda Era, pode ter as duas pecinhas que podem entrar no mesmo lugar. E sempre que você põe um quilombo, você também pode, se você quiser, mudar a ordem do turno. E a última ação dos negros é a migração do quilombo. Você pega um quilombo e move um espaço. Você não pode mover quilombo que já tenha sido colocado nesse turno ou que já tenha sido movido esse turno. Então, essas são todas as ações do jogo. Faltou explicar. São as pontuações. Esse jogo aqui, o ritual da água. Quando você fizer, a cada território que tem uma peça sua e um quilombo, você ganha dois pontos. Da floresta. A cada território que tiver uma peça sua, pelo menos uma peça sua, você ganha um ponto. É por território e não é por peça. É, por território e não por peça, exatamente. Mar. Para cada território que esteja no litoral, que tenha com o mar, você ganha um ponto. E sol. Para cada território que tenha três peças suas, você ganha três pontos. Além disso, tem algumas pontuações aqui na linha do tempo. Aqui, antes do quilombo dos pomares, antes de acontecer, na virada desse turno para esse, a cada território que tiver uma aldeia sua e um quilombo, você ganha um ponto. Essa pontuação se repete aqui depois da abolição da escravatura, que para cada território que se tiver uma aldeia sua e um quilombo, você ganha um ponto. E no final do jogo, cada aldeia sua que sobreviver, você ganha um ponto. Quem tiver mais pontos, leva. De empate, ordem do turno. Ok. Este é o jogo. Dicas estratégicas. Pense aí na ordem dos rituais que você vai querer fazer. Você vai querer fazer esses rituais. Provavelmente todo mundo faz os três. Às vezes não, mas você vai ter que fazer isso em uma ordem e vai arrumando suas peças de acordo com isso. A distribuição inicial já começa a partir do que você vai fazer aqui. Exatamente. Lembrando que os brancos vão tentar matar... Vão provavelmente matar você várias vezes. Então, fuja dos brancos e tente neutralizá-los. É isso. O primeiro jogador é o... O verde. O jogador verde. Abre isso. Pode botar a sua primeira casinha. E essas cartas vermelhas aqui do lado? Isso daí seriam os poderes assimétricos. Cada jogador seria de... Tem aqui tribos, tem povos aqui, tanto do Brasil quanto da América toda. Só que hoje a gente não vai jogar a pessoa que nunca não testem ainda. No futuro vai ter poder assimétrico. Começa botando uma cidade branca? Não, não. Começa botando aldeia, aldeia. Começa botando sua aldeia. Os brancos não chegavam no Brasil ainda não. Ainda é antes de mim que é. Ah, tá. Portanto, sua grande nação tupi-barani. Ao início era como deveria ser. É da linha vermelha pra cima, tá? A gente vai ignorar os territórios do sul com três vezes. Esse aqui é pra quatro pessoas. Ah, tá. Me dá dez segundos, mas pode continuar aí que eu... É você agora. Não, eu sou o último. Eu sou o amarelo. Ah, tá, desculpa. É assim. Valeu. O Rio São Francisco... Tá longe esse Rio São Francisco? Beleza. Vamos aqui. Espírito Santos. Ah, e agora o Guilherme botando duas. Isso. Voltei? Voltei. Bota duas cidades. Duas aldeias. Duas aldeias. Desculpa. Duas aldeias. Duas aldeias. Cubinhos amarelos. Cubos. Cubos amarelos. Cubos amarelos. Grave. Cubo bem amarelo aqui. Não pode ser adjacente de uma aldeia da outra, né? Pode ser adjacente. Não tem problema não. Para quem você quiser. Só não pode ser no mesmo território porque ainda não comporta. Agora sou eu. Procurando rios. Minha aldeia tem turistas de água. Isso. Não pode ser adjacente, né? Pode. Pode. Não tem nada que impede ser adjacente. Só não pode ser no mesmo território. Não, é porque depois contra um pote quando tiver adjacente aos brancos. É por isso que... Não, o Henrique botou no meio. Não tem que ser na biarola? Não. Eu estou no território, Fabi. Não, mas o terceiro território tem que ser no litoral? Não, não. É a cidade aqui. É a cidade branca. Ah, tá, tá. Tá, tá. Tranquilo. Não tem que ser no litoral. Olha a agressividade aí. Olha a agressividade. Vai. Beleza. Primeiro turno. Turno de índio. Fabrício joga. Pode botar casinha. Mover casinha. Ou fazer ritual. Vocês provavelmente vão botar casinha. Botar aldeia. Vocês provavelmente vão botar aldeia nos primeiros turnos. Ah, eu gasto no turno andando. Ah, eu não preciso nem marcar qual é ação que eu fiz, né? Você só planta. Beleza. Vou botar aldeia aqui. A gente bota quantas aldeias? Uma? Uma. Por ação, eu amo. Ok. Ok, vou botar mais uma, então. Isso também não segue nenhum padrão. Pode entrar onde eu quiser, né? Onde você esteja ou adjacente. Ah, tem que ser onde você esteja ou adjacente. Onde você está não pode porque tem um limite agora. Sim, sim, sim. Ah. Você já foi, Henrique? Já, sim, só. Então, no caso... Você só pode expandir a partir de onde você já está, então, né? Primeiramente. Pássimo turno, turno de índio. De novo, Fabrício joga primeiro. Tá. A segunda, três vezes o quê? É mover. Vou ver. Três peças até três de distância. E o ritual eu vou botar? Ritual você vai botar uma peça aqui e vai pontuar na hora. E vai poder trocar a posição aqui. Lembrando que você só faz cada ritual uma vez por jogo. É. Uma vez por jogo? É, igual o Solite. Você só pode fazer cumprir cada objetivo uma vez. O Rick? Não. É o Rick, é o Rick. Pensando. Calma aí. Pensando que a cabeça me sacaneou. Opa, eu volto aqui o servidor aqui, né? Não, foi a segunda colocação. Foi a segunda colocação. Expande pra baixo. Vai ficar sem os rios, mas tudo bem, ué. O rio não faz diferença, cara. Claro que faz. Ter rio é sempre importante. Todas as tribos sabem. Civilization já te ensinou isso lá mesmo. Tá. 100%. Todo mundo sabe. Tá, eu vou mover esse carinha aqui. Eu posso mover três espaços, né? Um, dois, três. Pode, isso. Pode mover os outros, se quiser também. Não, tá bom. Tá bom. Amarelo, Guilherme. Torno de índio de novo. Fabrício Jorginho. Aí. Quando chegar nesse turno aqui, a gente vai botar as cidades, né? Isso. E as cidades entram adjacentes ao mar e num espaço que não tenha nada. Não, pode ter. Se tiver uma aldeia, o dono da aldeia empurra pra um espaço adjacente. Tá. Mas não mata, não. Ok. Só não pode ter duas cidades adjacentes. Ok. Vai lá, botei lá em cima. Aí depois é a gente de novo e depois é as cidades que agem, né? Isso. Como se fosse a um... Opa, cobei o cubinho, já vendo? Pode botar, tá tranquilo. Vai lá. Minha ação foi botar a cidade. Botar a aldeia. É que o símbolo aqui parece que você tem duas setinhas embaixo. Não entendi. É uma criança. Ah, uma criança. É porque tá verde, não dá pra entender. Fabrício, último turno antes da cidade ser construída. Ande punha tá a cidade? Botar a tapajós. Então, onde? Ok, sou eu, né? Vou criar mais uma aldeia. Então, sou eu. Como é que eu faço pra fazer o ritual mesmo? Você escolhe pra fazer o ritual, pega um cubinho seu e bota em qual ritual você tá fazendo. Tá. E você pode mudar a ordem de quem é o primeiro e quem é o último. Você pode mexer na ordem completamente, né, Eduardo? Pode mover o seu cubo pra qualquer lugar. Ah, tá. O negócio lá da floresta, você só ganha ponto por estar em floresta? Isso, exatamente. Não vai valer a pena. Não. Não. Pra você não tem nenhum ritual que vale a pena agora, Guilherme. Sim, sim. Eu percebi, cara. Ah, o que? Ah, ele deixou, caiu. Ele saiu. Eu peguei, mas aparentemente ele caiu da minha mão o bagulho. Ele largou o cubo ali em algum lugar no Rio Grande do Sul e se perdeu a minha tribo. Beleza. Chegaram os europeus, capitanias hereditais. Calma, calma, calma. Guilherme, você trocou, você não fez ação. Vai lá, beleza. Vida que segue. Eu esqueci que o Guilherme não fez o ritual. Não fez, não. Cada um tem que botar uma cidade no litoral. Na ordem, né? Na ordem, isso. Pode botar onde tem aldeia, só não pode ser adjacente a outra cidade. Isso aí? Isso. Mas é ele que escolhe o senhor, não? Você não tem opção. Então. Você não tinha opção para onde ir, só tinha aquele território. Você iria para adjacente, mas só tem esse e eu fiquei para hoje. Larga de ser babaca. Eu não fiz nada contigo. Ainda. Agora vai ser. Henrique, escala o que vai ser. Larga aí. Agora vai ser. Isso aí é porque eu feri você tão gravemente agora. Fírio, você me tirou um ponto. Sim. Vocês vão ver que vai ser muito pior do que isso ao longo do jogo. Não, eu sei. Torno do índio. Torno do índio. Eu vou... Quem faz é a cabeça. O índio pode ocupar o mesmo espaço que tiver o branco, não, né? Não. Deu? Vai. Não pode, não pode. Não pode. Vou abrir isso, falta. Tem que ser adjacente onde você esteja. Ah, tá. Vai. Tá. A próxima ação vai ser a expansão da cidade, não é isso? Vai ser. As cidades vão agir. Ou alguém fazendo a conversão religiosa, perdendo pontinhos só. Ok. A gente já começa com cinco pontos. Isso. Poder perder. Com as tricidades. Perder. Viva. Aldeira. Ele é? Foi. Beleza. Agora turno dos brancos. Ando aqui, né? Isso. Como é assim? Como é que eu... Ah, tá. Porque essa aí é o turno dos brancos. Beleza. Isso. O turno vai andando todo aqui durante o jogo. A primeira é combate, não é isso? Isso. Combate. Doença, agora não pode fazer. E a última é você virar uma cidade e perder um ponto. Quando é que marca no tabuleiro aonde a gente pode começar a fazer doença? É a área de influência da cidade. É ou encostada a ela ou encostada no... Sim, mas é que você disse que agora você não pode fazer. Por quê? Porque você não pode tirar o último cubo do tabuleiro. Ah, sim. Verdade. Verdade. Você tinha falado dessa regra antes. Verdade. Não tem por que fazer essa ação. Nem pode, nem pode. E se eu quiser fazer, mas aí eu não posso tirar cubo nenhum? Não pode. Vai ter isso impedindo no jogo? Sim, sim. Você tem que fazer uma ação que tenha efeito. É, então seria legal você botar aqui uma marcação a partir daqui de que aqui você libera essa segunda ação, entendeu? Porque se não, eu posso induzir na regra que eu posso usar essa ação, mas eu não penalizo ninguém porque não posso tirar o último cubo, entendeu? Tá, deixa eu só enxergar uma parada aqui, ó. Virar cidade, porque agora a cidade não é minha. Não é minha ou do Henrique, ninguém é da minha cidade, né? Não, ninguém tem cidade branca. Para influenciar. E é tipo... Vamos lá, para mim a cidade, os brancos nesse jogo estão iguais aos invasores do Street Island. Eles estão lá só para atrapalhar o nosso desenvolvimento. Eles são um inimigo comum. Tá, qual é o bagulho mesmo de avançar, de atacar, qual é? É a espadinha. Tá, eu tiro um cubo do outro jogador adjacente, é isso? Você põe um cubo branco no território. É. Põe um cubo branco no território e tira quem estiver lá. Agora você vai poder, porque o ataque é de força 1 e só tem uma vilazinha em cada território, então... Tá, eu vou fazer a ação de combate, vou tirar esse cubo amarelo e botar um cubo branco aqui. Isso, aí você tem que virar essa cidade dali. Do lado ali. Todos os jogadores não vão poder mexer. Se você virar a cidade, o que acontece com a... A cidade só diz que você não pode usar mais ela, ela já foi usada. Já foi usada. Você não pode usar nenhuma ação de branco na partir daquela cidade. Ah, tá. Agora é início. Ah, Sode, eu vou... Eu vou... Religiosamente avançar essa cidade aqui. Então eu perco um ponto. Mas quando o Fabrício usou a cidade, ele tomou uma cidade minha do lado, é isso? Porque ele quis usar o ataque. Entendi. É verdade, na verdade, deixa eu desfazer isso. Não sei se não. Além do ataque, qual é a outra mesmo, hein? Doença ou religião? Sim, a doença você que não pode usar. Religião é o quê? Religião você converte um cubinho do lado. Não, você perde um ponto, só isso. Perde um ponto. Mas você utiliza uma cidade, entendeu? Isso. Tá. Nesse caso, eu vou avançar a cidade. Ah, não. A cidade não anda, cara. Não, não. Eu tô só olhando pra ver aonde eu tinha ação, entendeu? Aonde eu podia fazer ação. E pegar um cubinho branco e botar aqui. Pronto. Aí vira a cidade. Aí agora o Guilherme só... Aí, por exemplo, Guilherme, você só pode usar essa última cidade aqui, entendeu? O que que tinha aí nessa faixa? Era o Fabrício? Aqui era o Fabrício. Só sobrou fazer alguma coisa com o Fabrício. Agora só uma questão do quê? Ou tomar um ponto negativo. Tomar, não, né? Não é eu tomar, né? É você. Você escolhe não fazer nada. Eu escolheria isso. Porque, por exemplo, supondo que aqui... Supondo que o Fabrício tivesse usado essa cidade, ele teria se protegido. Ele perdia um ponto, mas ele se protegia. Ele tem três em volta, entendeu? Entendi. Tá. Ok. É uma forma que você tem de se proteger. Pelo que eu entendi do jogo, quer dizer que você se converteu à religião dos caras, entendeu? Então, eles não fazem nada contigo dessa vez. Só que aí você perde cultura. É. Só que você perde ponto, que ponto aqui é cultura, né? Sem tirar o tubinho do Fabrício agora. Aí, agora que todas as cidades foram utilizadas, a gente desvira todas elas. E agora é a fase dos índios, sendo que pode botar duas cidades agora. Não, não, não. Ainda é a fase branca. Entendi, entendi. Entra outra cidade agora. Entra outra cidade. Cada um vai botar uma cidade. Ok. Foi isso. Fabrício começa em qualquer lugar que não seja adjacente a outra cidade. Aí empurra o cubinho, né? Isso. Sou eu, tá, Guilherme? Vamos fundar Salvador. Ah, aí é Recife. É Recife. Salvador é aqui embaixo. É o que eu tava achando o Rio São Francisco é mais pra baixo. É que aquele já tá desviado. É, já tem já a outra... Não tem nada adjacente. Não, pode sim, pode sim. Verdade. Erro meu. A gente respeitou todas as adjacências. É que o cubinho da cidade é tão grande que fica... Não, é. Ficou muito concentrado aí mesmo. Mas, vambora. Agora é turno de índio. Lembrando que passou para era dois. Agora pode entrar duas aldeias no mesmo lugar. Fabrício joga. Pergunta. Quando você usa doença do homem branco, ele tira de um território só tudo menos um, é isso? Não. Pra cada um de força, você vai escolher um território pra tirar um cubinho. Só que você não pode tirar o último cubo, nem tirar mais de um do mesmo território. Mas, então, aí você poderia tirar, teoricamente, por exemplo, de mais territórios com uma ação só. Sim, sim. Depende da força do ataque. Quando tiver aqui embaixo, que a força é dois, você vai fazer isso duas vezes. Pra todas as ações de branco, você vai fazer duas vezes, entendeu? Pode ir pro próximo. Pode ir pro próximo? Pode. Tá, eu tô fazendo esse ritual aqui. Então, ponto um, dois, três pontos. Três pontos. E eu posso escolher quem é o próximo jogador. A Orly. Você pode escolher a ordem toda? Não, eu me movo. Eu me movi um pra cima. Tá bom. Então, agora sou eu, é isso? É. Sim, senhor. Isso. Os cubinhos que a gente tem acesso, é o limite máximo que a gente tem de cubos? Sim. Nice. Bom. É, beleza. Como mudou aqui, o adotor muda. O próximo jogador agora é o Henrique. E agora é atacar, né? Isso. Aqui. Quer dizer, tem uma ação com os brancos, né? Expandir, né? A gente tem que dar massa, ó. Vira lá a cidade. É. Fabrício. Fabrício. Sou eu, tô sem rede, pô. Tá, vou usar aqui o bagulho da religião pra tirar isso daqui. Não é religião, isso é um ataque. Isso é um ataque. Isso é um ataque. Isso é um ataque. Beleza. Agora é o turno dos negros. As opções são revolta urbana, que é virar uma cidade e ela não tem mais efeito. A gente não desvira as cidades agora, uma vez que já acabou a rodada? Não. Só depois que virar todas as três. Ok. Todas as seis estiverem viradas agora, que vai virar. Então, ou virar uma cidade, ou botar um quilombo no mapa. Qualquer lugar adjacente é uma peça branca. Ok. Se você fizer isso, você também muda a ordem do turno. A outra opção seria mover um quilombo que não tenha sido colocado ou movido nesse turno. Que não tenha o que acontecer. Agora não vai acontecer. Beleza. Então, criaremos um quilombo. E vou manter a ordem do jeito que tá. Ok. Tá. Eu vou usar a ação de revolta pra desabilitar uma cidade. Isso. Vira aí. Ela fica pra sempre desabilitada ou não? Não. Não. Até a próxima vez. Beleza. Tranquilo. Então, se você não for o último jogador na próxima rodada dos brancos ativarem, essa peça vai virar ao contrário e o último jogador pode ativar ela se quiser. É. Na verdade, quando chegar nessa fase aqui dos brancos, você vai abrir... Sem mudar nada. Eu jogo, o Fabrício joga e o Guilherme vai ter toda a cidade disponível pra jogar. É isso que eu acabei de falar, cara. Exatamente. Não, só confirmando. Ou pode ser você também, se você for o último jogador. Mas se o Fabrício não for, ele não vai ter... Sem mudar nada aqui. Isso. Beleza. A pontuação ali, Eduardo, não é por ela não. É pelo jogo todo, né? Jogo todo. Tá bom. Tá, Guilherme. É tu. Onde é que tem os cubos pretos que eu não tô vendo? Aqui, ó. Ah, tá. Eles são os únicos cubos que tem uma área própria do tabuleiro, por enquanto. Entendi. É, não. E até tem a mais aqui. Alguém botou os cubos de fora pra dentro. São só dois pro jogador. Ah, tem limite de cubo? Sim, sim, sim. Eu botei porque achei que você tinha tirado por exemplo, entendeu? Não, não. Com quatro jogadores tem mais. Sim, são só dois por jogador. Você não pode ter mais quilombola. Vai querer trocar a ordem do turno? Sim. Sim, vai querer ser o primeiro? Sou o primeiro. Aí você empurra todo mundo pra baixo? Como é que funciona isso? Exatamente, empurra todo mundo pra baixo. Ah, tá. Aí já pode ir jogando, Guilherme, né? Turno de índio. Turno de índio. Eu agora posso ocupar o mesmo quadrado que os brancos tiverem, né? Não. Não, não. Ainda não. Você nunca pode entrar num espaço onde tem um branco. Tá. Eu posso passar através dos brancos, se eu assim quiser, né? Se você movimentar, sim. Eduardo, os dois cubinhos por jogador, É dois por jogador ou é todo mundo pode usar? Não, dois por jogador. Isso daí não tem dono, não. Ah, tá. Eles não têm dono. O volume são dois por jogador, mas não são só dois para cada jogador, né? Não, não. Um jogador pode jogar os todos, se for o cara. Ok, ok. Entendi. Sou eu, né? Isso. Eu vou construir mais uma vila. Mais uma tribinha aqui. Maurício? Sou eu. Sim, senhor. Ela estava tirando um print. Tá. Ação de índio, né? Beleza. Eu vou usar a ação do ritual para pontuar. Vou pontuar a floresta. Quatro. Cinco. 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 E você pode mudar a sua ordem do turno. A ordem do uno, vai querer? Eu juro que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Não, vou mudar não. Beleza. Há um próximo turno. Esse é o primeiro turno de instabilidade. O que significa? As nove ações estão disponíveis. Você pode fazer o que quiser. O que quiser. Se for usar ataque de branco, é de força um. Entendi. Invasão francesa. Tem as idades aqui. As ideais. Fala, Guilherme. Você começa. Muito foda. Agora, você jogar com os homens brancos? Não, pode ser qualquer um. Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá. A ação dos quilombolas de novo é o que mesmo? Você pode mover, não é? Você bota um quilombola no mato. Ou você pode mover um. Mover um o quê? Um espaço. Isso. Tá. E ele nunca pode ocupar um espaço num lugar branco, né? Não. Onde tiver a peça branca, só vai ter a peça branca até o final do dia. Tá. Os quilombos têm que sempre surgir adjacente a um território branco, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Aí não é adjacente a um território branco, Léo. É sim, é sim, é sim. Ah, é? Só que ela... Ela é? É sim. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Desculpa, eu vi agora. Você pode mudar a ordem do turno, mas imagino que você vai querer? Vou manter. Não, eu mantei. Vou manter. Então, Henrique, pode mudar a ordem do turno, se quiser. Cadê? Pode sair na porrada com o branco, não, né? Não. Não. O branco tem arma de fogo. Então, eu vou fundar um quilombola. Você vai fundar um quilombo. Um quilombola, você vai ter que executar uma outra prática pra isso. Não, é porque... Acho que não tá errado, não, né, não, historiadores? Quilombo e quilombola é... Não, quilombola é uma pessoa que mora num quilombo. Que vive no quilombo. Ah, é um quilombo. Ah, quilombola. Se você for fundar um quilombola, aí você... Você precisa de uma outra atividade pra isso. Falei um ser humaninho. Põe lá. Vou fundar aqui, ó. Alter do chão. Vai. Então, todo mundo fez as três ações. Você quer mudar alguma coisa aqui? Acabou de trocar a ordem do turno. Eu posso trocar a ordem do turno? Sim, você fez a quilombola, você sempre pode... Quilombola não, fez o quilombo. Sempre pode mudar a ordem do turno. Vai querer? Não, não, vou não. Então, Henrique joga. Índio. Os índio tudo. Os índio tudo. Então, Henrique joga. Henrique faz ritual. Henrique faz esse ritual aqui. Eu ganho quatro pontos. E eu troco a ordem do turno. Vai. A pontuação é por peça no local ou por estar ocupado ou não, Eduardo? É por território. Tá. Minha vez? Sim, senhor. Sim. Não, mudou lá. O Henrique mudou, sou eu. Não. Não. Ainda não terminou o turno, pode continuar a mesma hora. Maurício. A ação de mover é três peças, cada uma até três espaços. O que importa é... A peça do Quilombola conta pra mim como força dos índios? Do Quilombo conta como força dos índios? Pra força de invadir, sim. Pra você, não é? Resistir a invasão, cara. Resistir a invasão, é. Resistir a invasão, que tiver lá... É tudo igual. Tá bom. Garotinho. Vou vir pra cá. Vou ver um. O próximo a jogar é o Guilherme, né? Você pode mover até três peças. Você vai mover só essa mesmo? Só essa. Beleza. Então, próximo a jogar, turno de branco, Guilherme joga. Ué, Gui. Lembrando que a área de influência das cidades se alastra pelos povoados. Tudo que é branco conta, né? Isso. Tem o máximo de três de distância. Aí não pode, Guilherme, porque a força é um. Pode? É, pode. Não pode. Não tem caras adjacentes, não tô? Tô com essa cidade aqui e essa. Não importa. O ataque é de força um. O que você pode fazer é, com doença, matar uma dessa. Agora você pode usar a doença, porque tem mais de uma peça no local. Então isso aqui dá pra fazer? Não, porque não tem cidade aí. Não tem cidade? Não tá limitado a cidade. Mais de três de distância de uma cidade você tem que virar. Ah, então só tem isso aqui, né? Só tem aqui pra trabalhar. Só tem essas duas e só tem essa região pra trabalhar. Então é isso aí mesmo. Perdeu um cubo aqui, Fabrício. Tem que clicar no cubo, cara. Tem que ser a sombrinha. Tem que clicar, mas ele tá rachando o negócio. Ah, sim, ó. Peguei, peguei, peguei. Se eu der o zoom in, eu consigo fazer o arraste. Mas aí eu não tava querendo ficar botando zoom in e zoom out. E vira aquela cidade. Agora o Fabrício só tem essa cidade pra mexer. Ele também não tem muito o que fazer com ela. Exatamente. Pode matar uma dessas peças daqui. Ou ocupar um território que eu já vai fazer. Ele pode matar pra qualquer lugar? Não, aqui porque a gente tá adjacente. Aqui um, dois adjacentes aqui, entendeu? Esse aqui tá adjacente aqui. Ah, se você conseguir criar uma linha. Eu achei que você ia dizer isso na própria cidade. Não, não. Você ia ter três distâncias daquela cidade criando uma linha por espaço de branco. Entendi. Se você tivesse escolhido aqui, seria a mesma coisa. Só poderia pegar esse. Ou botar um cubinho branco aqui. Ou um cubinho branco aqui. A escolha teria sido bastante diferente. No sentido de que... Bom, se bem que não, porque o de baixo teria dado no mesmo. Eu não poderia ter ferrado isso, mas ele teria ferrado de qualquer forma. É, exatamente. Aí, não precisa nem de pirar a cidade, que vai ter que desvirar tudo. Apertei G e ele andou pro lado. Agora sou eu. Eu posso tirar cubo preto? Não, né? Pode. Mas aí vaza do jogo, né? Não volta pro pool, não. Ah, volta pra cá. Sempre vai ter seis cubinhos pretos na mesa e em algum lugar, né? Tá. Eu vou usar essa cidade e vou fazer isso. Beleza. Expandir. Vai lá. Turno de qualquer coisa. Zona. Você escolhe o quarto. Isso aqui é o quê? Isso é jesuítas. Ah, jesuítas estão se espalhando pelo mar. Vai lá, Guilherme. Quilombo tem que ser criado adjacente a uma cidade... Branca. Branca, né? Até uma peça branca. Pode ser cidade ou povoada. Tá. Pode mudar a ordem do turno. Se quiser. Não, tô de boa. Pris? Eu vou... Eu vou pra casa agora. Pararatingum, Pararatingum. Eu vou usar o... A ação... Do branco de tirar um cubo. Vira uma cidade. Mas eles são chatos pra caralho, né? Pega onde que tu já usou. O poder do quilombola, pô. Pô, me irritava. Sou eu, né? Eu vou mover. Eu modo a ordem? Eu posso mudar a ordem? Não, porque você atacou. Só com essas ações aqui. Construir quilombos, fazer ritual indígena. Ou conversão religiosa, que muda a ordem. Vai. Pode ter cores iguais, cores diferentes no mesmo lugar? Pode. Movi três, duas... Movi dois, três vezes. Beleza. Torno seguinte. Também é torno de zona. Invasões holandesas. Segue. Guilherme. Guilherme. Esse o cara pra cá. Eduardo, o Pesado ao Cubo tá perguntando como funciona a pontuação que ocorre em... Daqui a quatro turnos. Pra cada território que tiver uma aldeia sua e um quilombo, você ganha um ponto. Todos os jogadores. Boa, Guilherme. Isso vai se repetir lá no final do jogo com a abolição da escravatura. Tá. Sou eu? Isso. Vou flipar essa e vou matar esse amarelo aqui. Vai. Essa é uma coisa interessante a respeito desse jogo que eu achei legal. A decisão de você frustrar um adversário é uma decisão incrivelmente consciente. Porque quando você faz a frustração, por exemplo, eu estou em último lugar. Eu estou literalmente no starting place. E o Fabrício tá se aproximando do Henrique. Quando o Fabrício toma a decisão de me frustrar, ele automaticamente deixou de fazer alguma coisa que iria mover a causa dele pra frente. O que dá ao Henrique mais chance ainda de avançar mais. Então, tipo, eu e o Fabrício agora vamos continuar na mesma distância e vai dar uma boa oportunidade pra o Henrique ganhar ainda mais lastro do que ele já tem. Então, você tomar a decisão de frustrar um adversário tem que ser uma coisa muito deliberada. Então, eu acho isso... Eu ia ficar quieto, mas você ia fazer 15 pontos agora, Guilherme. Então, ó. Ia fazer 15 pontos aonde, cara? Porque você ia fazer... Conta pra mim. Conta aí pra gente. Como é que a gente ia fazer 15 pontos? Faz a conta aí. Porque é o caso a grande do negócio. Faz a conta aí, por favor. Tá bom. Não aguja, cara. Eu estava aqui. Olha aí. Vai lá, Henrique. Vai lá, Henrique. Vai lá, Henrique. Vai lá. Eu ia fazer 10 pontos. Você disse que eu ia fazer tudo assim. Eu ia fazer 10 pontos. Você ia fazer 10 pontos e logo depois 15. Logo depois 15. Mas 5. Ué, Guilherme, olha aqui. Só olhar aqui o turno. Só olhar o turno. Em dois turnos você quer fazer 15 pontos. Em dois turnos você quer fazer 15 pontos. Beleza. Vambora, vambora. Você está certo, Henrique. Ele fez bem em ter feito isso. Você está coberto de razão. Eu não fiz. Eu acho que você está certo. Eu acho que você está certo. Eu não fiz mais porque eu não tinha como. Não, não. Você não estava longe de cidade. Fez bem, então. Eu acho que você está certo. Acho que foi razoável. Você ia ter que chegar aqui. Agora é a invasão. Isso que é todas as três de novo. Tem razão. Vai lá. Mas já foi. Você já foi. Agora é o... Eu já fiz. Já botei uma cidade, uma vilazinha aqui. Ah, beleza. Então, torno de índio, confederação do Cariri. Para mim, realmente fez pouca diferença. Se o Henrique está dizendo que eu vou chegar tão longe até os 20, talvez eu cheguei Agora você não vai mais. Agora você vai chegar... Vou até onde, então? Agora você vai chegar... Dependendo da ação que você tomar agora, se é uma ação óbvia, você vai tomar de fazer os rituais. Com certeza. Então, você faria 10 pontos agora. Não, estou fazendo agora. Agora você vai fazer oito. Bota aí, ué. Eu tenho que chegar nos 18. Você falou que eu ia chegar nos 20. Perdi dois. Não, não. Você perdeu dois. Isso aí. Se ninguém fizesse nada contigo, na próxima rodada, você faria mais cinco pontos. Não, você fez oito, cara. Eu não estou sabendo fazer oito aqui. Parou. Parou. Eu que fiz errado. Eu não preciso fazer oito. Ah, tá. Foi, foi, foi. Eu achei que tinha uma matemática diferente. Você faz dois pontos ao fazer o ritual por quilombola. E aqui você faz mais um ponto por quilombola. Qual? Qual? Aqui, onde está a minha mão. Aonde? Aqui, onde está a mão vermelha. Quando chega aqui, ele faz um ponto por quilombola. Quando você aqui vier para cá, você faz mais um ponto para cada quilombola. Se eu estiver com ele ainda, você quer dizer, né? Pô, você está em um turno, cara. Guilherme, ninguém consegue tirar dois quilombolas de você. Você faria entre 18 ou 20 pontos, cara. É a vez de quem jogar. Jogou muito bem. Eu não estou reclamando. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Só que assim, eu já tinha visto essa tua jogada. Eu só não falei nada antes do Fabrício jogar, porque eu falei, não vou induzir ninguém a jogar. Não mudou a situação. Não mudou a situação. Porque o Fabrício tomou uma decisão que realmente, vamos chamar, me frustrou um ponto, mas me frustrou pouco. Na minha opinião, ele tirou três pontos. Ele jogou bem. Tranquilá. Se eu não tinha nada, três pontos está de boa. Mas o ponto é, quando ele toma essa atitude, quem teve que tomar foi ele, não você. Ok. Ele foi precipitado. Ele foi lá tomando a atitude para te ajudar, entendeu? Nesse ponto, eu concordo com você. Ele foi precipitado. Ele vendo que eu estava na frente, ele poderia ter deixado eu tomar essa decisão. É uma escolha. Ele foi uma escolha. Segue aí, Guilherme. Tu que joga. Eu te joguei, já. É, o Guilherme fez um retorno. Você pode mudar a sequência da ordem. Ah, não. Não vou, não. Não vou, não. Por exemplo, eu ter me botado em último foi intencional para eu poder tirar a cidade lá em cima, entendeu? Entendi. Eu acho que tem. Porque eu já controlei as cidades, entendeu? Naquela cidade. Eu achei isso bom. Porque, realmente, o cara tem que tomar a decisão muito consciente do que ele vai fazer. Esse jogo que o Eduardo fez, ele é extremamente cobertor curto, cara. Tudo que você faz, te penaliza e te ganha de alguma forma. É, só no cubo branco que não pode ficar de outra cor, né, Eduardo? Existe. Eu estou achando o jogo bem interessante. Ele é bem cobertor curtinho, cara. Isso é bem legal. Está bem amarradinho. Eu concordo com o que você falou. Tudo seu é pesado, cara. Você não pode jogar, tipo, ah, vamos fazer isso aqui. Não. Não, é mais do que isso. Porque, como eu falei, né, você toma uma atitude que vai te avançar ou vai... Enfim, você tem que tomar uma atitude, claro. Tudo aqui parece muito justinho. Só que quando você toma uma atitude que... Você mexer com os brancos, por exemplo, você está mexendo brancos e você está querendo ferrar alguém. Para você fazer isso, quando você tem a opção, digo, para mexer com outra coisa. Quando você vai fazer isso, você automaticamente está deixando de fazer alguma coisa para você. E para fazer isso, você tem que ser muito pensado. Porque você vai realmente botar um cara para trás, mas você fatalmente vai botar todo o resto do time para frente. Deu todo o resto do grupo para frente, invariavelmente. Porque você se atrasou no processo. Vem para cá. Né? Um, dois, três. Pode mover mais duas peças, se quiser. Da minha cor. Vai lá. Vermelho, a gente joga. Eu estou fazendo mais uma tribozinha aqui agora. Acabou. Torno de branco. Ataque dois. Agora é porrada dois. Vai lá, Guilherme. Porrada dois. É, porrada dois quer dizer que ele pode tirar dois cubos, sendo que ele não pode tirar dois cubos do mesmo local, não é isso? Ou pode invadir um território com dois cubos e matar os dois. Ah, pode matar os dois. Até, inclusive, do mesmo cara. Sim. A doença é que tem que ser em lugar diferente. A invasão é um lugar só. E a doença não pode tirar o último cubo que está naquele espaço. Nunca pode matar a última pessoa, né? Tem que ficar um sobrevivente. Isso. Ok. Fabrício? A ação de tirar o cubo preto é igual a ação de tirar o cubo da cor da pessoa, não é isso? Sim, exatamente. Se ele fizer a ação de tirar o cubo, ele tem que tirar dois cubos ou ele pode escolher tirar só um cubo? Não, para fazer a ação da doença, você tem que fazer tudo o que for possível. A doença não, do ataque. O ataque é sempre a um território. O ataque é sempre a um território e mata todo mundo. Ok. Você sabe que você só pode usar essas duas cidades aqui, né? A religião, eu tomo menos um de dano para flipar, não é isso? Isso. Tomo de dano não, perco um de reputação só para flipar, tá. Tá, vou tirar esse quilombola aqui. Vai lá. Usei essa aqui. Essa aqui? Não, essa aqui. Aí vai lá. Aí. Um, dois, três. Então, cada um ganha um ponto para cada território. Só o Guilherme, ele ganha quatro pontos. Só o Guilherme, tem um aqui, um aqui, um aqui. Não, não, não. Ah, o Fabrício tem mais um ponto aqui. Então, o Guilherme ganha quatro, né? Um, dois, três, quatro. O Fabrício ganha um aqui. Aí tem os 20 pontos aí, Guilherme, que eu tinha falado. Os três que você perdeu, viu? Que o Fabrício te tirou. Os três que eu perdi. Sim. Foi uma boa jogada. O meu questionamento não foi que a jogada foi boa e me tirou. O questionamento foi que ele fez isso em detrimento de algo que ele ia fazer por si próprio. Então, ele está agora um quadrado atrás de você. Talvez tivesse dois quadrados à tua frente. Quando é que mudou de era? Aqui, ó, Fabrício. Vai mudar ainda, né? Ah, não. Já mudou aqui uma vez. Ah, tá. Mudou para dois, né? A próxima é aqui, ó. Quando fazia a transição ali, mudava. Beleza, tranquilo. É o tema, é no mapa. Beleza. Timeline. Beleza. Guilherme? Que lão dos negros. Sou eu agora, né? Sim, senhor. Pode fazer revolta urbana, botar o quilombo ou mover um quilombo que não tenha sido colocado ou mover. Revolta urbana, botar um quilombo ou mover o quilombo. Esse do... Você pensa em mexer os tokens, fazer alguma coisa diferente e só usar cubinhos no final? Aí é conversa com a editora, né? É porque é o seguinte, como você tem a questão de mover cubos, às vezes pode ser difícil, dependendo, principalmente com quatro pessoas, você vê o que foi movido, o que não foi e o que foi colocado e o que não foi, entendeu? Naquele turno. Assim como você usa a cidade para virar, que é importante como marcador, o quilombola também, de repente, precisa de uma coisa igual. O quilombo, de repente, precisa de uma marcação igual. Eu acho que... É tipo assim, eu movi esse cara aqui. Movi esse quilombo aqui. Aí tu bota ele aqui e marca. O ideal é isso mesmo, mas, por enquanto, acho que assim não cria nenhum problema, não. Dá para jogar tranquilo. Tá. Vou fazer uma revolta aqui e virar isso aqui, é isso? É. Tá. Mirro. Ué, por que que flipou a cidade? Porque uma das ações do negro é flipar a cidade. Ah, tá. É uma revolta na cidade. Fiz uma rebelião. Tá, vou botar um quilombo aqui. Pode botar uma ordem do turno, se quiser. Não, não, não. É uma coisa ou outra. Por que que ele virou a cidade? Porque ele achou que ele tinha que virar a cidade para usar alguma coisa. Ah, não vira a nossa quando faz a rebelião? Não. Não, é porque a rebelião não é botar quilombo. É porque você botou quilombo. Tu não fez rebelião. Eu virei a cidade, mas não botei quilombo. Esse aqui é o pagode. Uma ação é virar, a outra ação é botar. Posso jogar? Pode. Então, o quilombo move quanto de espaço? Então, eu vou mover esse quilombo aqui para cá. Oi, todo mundo. Agora, índio. Índio e Fabrício. É. Pra caraca. Ele já foi ou não vi? Não fui. Não entendi. Não, é o Fabrício ainda. Ah, tá. É porque você falou. É, pra caraca. Não, eu estou respondendo o cara do canal. O pesado é o cubo. Ao cubo. Ah, tá. Ele mandou uma e realmente, essa pontuação aqui é complicada. Vale ponto pra caralho. Fazer ela é complicada. Tirou o cubo seu? Não, cara. Estou pensando ainda. Ah. Quatro? Não, três. Estou saindo daqui, pô. Ah, tá. Dois, três. Espero terminar a jogada, cara. Para você apitar ainda. Não, eu não vi. Eu achei que tinha tirado daqui. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Aqui, vai. Achei que você tinha tirado desse espaço aqui. Eu tirei. Mas foi pra botar o que tá do lado vermelho. Achei que você tinha puxado desse aqui. Também não faria diferença. Vai lá. Estou criando. Foi. Dona de índio. Abrir isso. Dona de índio, né? Tá, vou usar o MOV3. Vou vir pra cá e pra cá. Vai. Guilherme? Eu tô... Vou botar meu bagulho aqui. Faz um, dois, três, quatro, cinco pontos. Eu vou criar mais uma vila. Quer dizer, mais uma tribo. A Amazônia é minha. Junto com o nosso amigo Amarelo aqui. Já que a gente tá dividindo tanto o território junto, né, Guilherme? Vamos continuar dividindo o território, né? Agora, ataque de branco, força 1. Eles estão fraquinhos. Ciclo do algodão. Ciclo do algodão. Tem o ciclo da borracha? Não, não tem. Aí teria que ser tipo um espaço aqui, né? Só aqui acontecendo. Um toque legal essa parte do... Histórica. É, vai ser a fim amarelo. Olha lá, Fabrício. Ataque de força 1. Vou tirar esse cubo preto aqui. É ação. Pode ver só. Vira uma cidade. É, vira uma cidade e a mata aí. Ele não perde ponto de vitória. Não. Aí você bota uma com branquinho, substitui. Sempre entra um branco. Então sou eu. Estou virando esse aqui. Uma doença. Não é babaca, não, né? Porra. Está na frente, cara. Depois de... Não é babaca, não, né? Fabrício, é que não vai fazer sentido a fazer isso. Bom. Olha lá. Esperança que a cidade vai virar, não. Pensando. 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 Morreu um burro. Só tem expansão mesmo? Então vai ser expansão. Para dentro. Então vamos lá. Todo mundo já foi. Turno de índio. Agora começou a era três. Pode botar a terceira peça no mesmo território. Tá. Vai lá, Guilherme. Não sei. Desculpa, Fabrício. Eu vou bater tambor. E pontuar aqui. Oito pontos, não é isso? Isso. É. Esse do lado do... Logo o próximo turno, que tem um dois ali, o que isso significa? A força se você usar a cidade branca. Ah, tá. Entendi. Pode dizer que nos outros tem um, tá vendo? É a força que ele está atacando. Essa marcação aqui na timeline eu gostei. Ela é bem clara. Isso que é bem clara. Você não tem como ficar com dúvida. Você tem a dúvida na primeira vez o que significa a bandeira da Jamaica. Mas depois disso fica fácil. Não é nem Jamaica, né? Porque a Jamaica é preta. Irlanda. Mais próximo da Irlanda. Mais próximo da Irlanda, né? Tá. Então... Eu vou fazer... Fazendo ritual. Vamos ritualizar. Verdinho. Passo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Isso. É mais. Eu junto com o Fabricio. Quer mexer na ordem do turno? Sim, eu vou lá pra cima. Fechou, né? Tá bagunçando o trilho aí, ao invés de mudar o esquerdo, pra depois mudar o direito. Não, mas aí eu mudo aqui, pra depois mudar aqui. Não, sim, mas é quando acaba o turno, né? É, porque o turno acabou agora. Acabou e deu seu primeiro. Ah, tá. É que da última vez, acho que eu movi ele desse lado direito aqui, pelo menos. Não, mas a gente move aqui primeiro e depois aqui é onde eu... Pelo menos ele... Eduardo de Pequinhos. Aqui é o que muda e aqui é a definição do turno, não é? Ah, isso. Então, esquerda ou... Esquerda é o turno atual, direita é o turno futuro. Ah, claro. Só mexe no turno futuro. Ah, entendi. Então sou eu primeiro, né? Eu posso fazer uma ação de qualquer um deles, né? Isso. Eu vou mover. A pontuação de três, Eduardo, não significa que tem que ser três seus, não, né? Sim, três seus no mesmo lugar. Mas não pode ser o preto, não? Não. Não. Você moveu quatro peças aí, hein, cara? Perdão, tô voltando uma aqui. Foi, eu movei daqui, daqui e daqui. Não, eu realmente tava movendo tudo e ignorei que eram três. Vai lá. Foi isso. Agora não vai entrar mais cidade, né? Não. Só entra essas seis cidades e acabou. Tá. Não é isso, Eduardo? Tô com a gente de dar cap. Isso, isso, isso. Cidade só entra dois por jogador. Tá, vou usar o move dos índios. Tem um gap ali entre o... No sul aqui tem um gap. Tem um gap. É, tem um gap. É, tem uma coisa ou não? Só um gap mesmo? É, foi turno que foi apagado. Ah, tá. Já foi modificação, né? Mas não tem nada, né? É. Vai lá. Diminuiu um turno no jogo. O move muda, muda a ordem? Move? Não, move não. Fabrício, só o que muda a ordem são essas três ações que tem em cima da ordem. Tá vendo? Essas três ações, você acha que quando você faz, você pode mudar a ordem. Tu podia fazer um design... Reza a doença e botar um quilombo. O Eduardo, botar elas com uma terceira na fila lá, sabe qual é? A mais baixa. Só trocar ali a fogueirinha amarela pelo carinha amarelo, sabe qual é? Aham. Aí as últimas a gente sabe que troca turno. É, manter um padrão, né? Você não jogou? Porrada de dois. A doença, você tira duas cubas, né? Isso, de dois lugares diferentes. De dois lugares diferentes? É isso. Não pode tirar o último cubo. Sim. Ok. Não tem muito o que fazer, porque só tem duas cidades. Elas só estão aqui. Só tem uma coisa pra fazer. Que é um, dois, três. Vamos lá, Fabrício. Aquele momento de base, né? Tá praticamente todo colonizado já. É aquele meu momento bombazo. Tá bem histórico o negócio. Esse jogo foi esquisito. Se todos botaram a cidade no litoral, ficou bem diferente das outras partidas. A gente gosta de jogar cidadezinha. A gente gosta de ver o negócio evoluir. A gente gosta de fazer poma. Você não pode, não. Esse tá quatro. Você não tem como. Pode voltar contra você, né? Não conta a parte dessa parada? Não. A parte da cidade, três de espaço. Pode botar aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Vale aí. Me dá aí que eu vou pôr aqui, então. Aqui. Vai lá. Virou já a cidade, não? Não, tem que virar aqui. Agora tem que desvirar tudo. Guilherme tem disponível todas as cidades. Ah, cara, que esse negócio de você virar dois é sinistro. Vai lá, Guilherme. Tá. Então, se eu eleger doença nessa cidade daqui, eu posso tirar... É o quê? Tira um cubo do Fabrício ou tira dois? Não, você tem que pegar dois. Você tem que tirar dois cubos. É um cubo de duas áreas diferentes, não é isso? Isso. Tá. Aí tira um cubo daqui e um cubo da de baixo. É isso? Pode ser. E esse vai alterar minha ordem de turno, não, Tora? Não. Não? Olha aqui, olha aqui. Eu não reconheci a iconografia. A doença é uma caveira, cara. A doença é uma caveira. A outra é festa, converter pra festa. Você perde um ponto, mas você muda a ordem de turno. E a última é fazer um ritual. Você só tirou um cubo, né? Tô tirando um segundo. É, tira o outro. Pode tirar o outro, então. Foi todo mundo. Foi todo mundo. E agora é uma ação genérica qualquer. É isso? Isso. É isso. Tô criando mais uma aldeia. Fabrício? Tô pensando. Aquele, agora é ataque um, né? Os homens brancos só podem atacar um lugar que tem só um cubinho, é isso? Não, agora é tudo de força um. Se eles for um ataque, você pode atirar um cubo. Se for doença, você só pode atirar um cubo. As coisas. E no do outro lado, quando for zero? Ia quer dizer que você não pode atacar. Muita coisa que você pode fazer, expandir a oferta. Tá, botou o cara aqui. Nem doença você pode usar. É, mas você pode fazer ainda os turnos, as ações de índio ou de... Ah, não. Se o cara quiser escolher, fazer uma de branco. Se escolher, quiser. Então tá, eu vou fazer aqui o sol e vou ganhar seis pontos. Você botou o cubo errado. Oi? Botou o cubo vermelho lá. É. É verdade. Valeu, Guilherme. Seis pontos pra mim, eu posso fazer duas vezes, então? Quer trocar a renda do turno? Ué, já tem um cubo meu aqui no... É porque os dois botaram. Você e o Eduardo botaram. Larga a carta, cara. Tô largando. Toma, tirei seu cubo. Valeu. Então pronto. É... Me bota lá no topo. Pode jogar já. Eu vou mudando aqui. Agora é zero também, né? Tá. Vai disso. Guilherme? Não, já foi. O que você fez disso? Botei uma galera nova aqui. Ok. Então a gente vai pra cidade dois agora. Começando com o Guilherme. Começando comigo. As opções são... Expandir. Você só pode atacar quando tiver A3 da cidade, é isso? Isso. Então, eventualmente, o interior do Amazonas fica imune, né? Praticamente. Só do... Porque a gente botou as cidades todas no litoral. Foi o que o Eduardo diz. Ah, entendi. Se a gente tivesse metido uma cidade aqui, por exemplo... Saquei, saquei, saquei. Se pudesse, e podia no começo, a gente não teria esse problema, entendeu? Mas como a gente isolou toda a cidade aqui no litoral... Ah, tá. Entendi. A coisa ficou moleza pra gente. Eu não sei a cidade aqui, assim. Não, eu não sei... Eu esqueci, na verdade, na época em Anora... Na segunda vez que a gente botou a cidade... Eu esqueci que a gente não precisava ter posto no litoral. Só a primeira. Então... Inclusive, eu botei essa primeira aqui, acho que porque... Aqui ficava perto do Amazonas, não ficava muito longe, entendeu? Mas o negro não espalhou. É? Sou eu. É o Guilherme que está escolhendo o que fazer com a cidadezinha. É, só tem o... Só existe praticamente uma ação possível, né? Ou fuder o Fabrício, ou então não fazer nada. É. Essa é a questão. As duas únicas, suaves decisões. Fabrício foi a tribo que ficou entre a gente e os brancos. Tá. É, mas não tem nenhuma cidade próxima de mim? Fabrício, essa aqui está do teu lado. É bem, eu perguntei lá. Um, dois, três. A história que era só dessa idade. Eu perguntei se contava do banco. Não, A3. O pessoal falou A3. A3, ó. Um, dois. Esses dois aqui estão A3, de distância dessa cidade. Eu vou fazer esse aqui porque o Henrique vai acabar fazendo mesmo, porque eu não tenho o que fazer. Então eu vou colocar... Tem porque eu bater no Fabrício. Esse camarada aqui. De verdade. Ah, então não faça. Não tem problema nenhum. Pra mim... Não, não, senhor. Eu estou pensando estrategicamente. Eu não ganho muita coisa fazendo nenhum. Eu não tenho nada, Bruno. E vocês dois estão na mesma faixa mesmo? Faz a menor diferença, cara. Sim, exatamente. Eu estou competindo contigo. Não estou competindo com o Fabrício. Ah, Henrique. Ah, vamos fechar essa cidade e vamos tirar esse cubinho daqui. E botar um cubinho branco. Vamos entrar no interior. Já foi, rapaz. Larga esse monte de cubo aí. Dá pra pegar a filha? Ah, que malhado. É... Maurício? Opa, é essa. Vou botar um branco aqui. Beleza? Tudo bem? É obrigado a... Guilherme. A fazer ações com o branco? Sim. Tá. É isso que tem o rezar. Pra perder ponto. Tá. Então a impressão... Pode ser que eu esteja enganado, que eu não dei tempo de fazer conta, mas eu acho que alguém vai. Ah, sim. Fabrício. Não, o Fabrício vai ter toda a cidade. Não sei se o Guilherme pulou o Henrique. Ah, não. Não, não está certo. Agora é você. Não, eu sou o primeiro. Agora sou eu. Você é o último. Aí eu ando aqui, ó. Um, dois, três. Eu consigo botar um cubinho aqui, ó. Ah, ele consegue botar um. Ah, tem um ali, ó. Entendeu? Aí agora a gente... Desvira tudo. Fabrício. Isso aí. A cidade tem a ação de até três espaços, é isso? Até três espaços. Até três? Conectado. 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 Conectado por povoado. Por branco. Conectado por branco. Não, eu entendi, cara. É conta do branco ou conta da cidade? Da cidade. A cidade tem que ter uma trilha de três brancos até onde você quiser atacar. Então essa cidade aqui, por exemplo, ela pode... Um, dois, três. Pode atacar esse cara aqui. Ela não pode atacar esse quilombo aqui. Mas ela pode atacar você aqui. Cara, até pode. Entendeu agora? Não, pode não, mas tem que mudar a cidade. Essa cidade aqui não pode. Não, essa pode ter um, dois, três, ela consegue chegar aqui, ó. Ela consegue um, dois, três, aqui. Ela tá em... Aí esse quadradinho aqui tá parecendo de três. Não, esse quadrado aqui é o três, ele não tem de viso aqui. É, aí depende do mapa. Se o mapa tiver assim certinho a linha ou não. Tem que ver o zinho ali. Ah, realmente eu não sei. Quer dizer que se tiver, tem adjacência nesse pontinho aqui? É, eu não sei. Aí o Eduardo tem... O Eduardo tem que definir. Ok, tá vendo aqui, mas não pode. Botei um branco aqui. Botei um branco aqui. Vai lá. Isso aí. Bom, todo mundo agiu. São os negros. Os quilombos. Guilherme? Só eu... O quilombo aqui? Tem que ser adjacente a uma branca, não? Isso, isso. Adjacente a uma branca. Você não tá adjacente a branca aqui. Tá bom. Vou botar pra cá então. Aqui pode, mesmo tendo a quatro de uma cidade, né? Ótimo, ótimo. Henrique? Estão movendo o quilombola. É isso. Revolta, né? A ação do movido quilombola é um espaço, não é isso? Isso. Ele pode ficar no mesmo lugar que o quadrado... Sendo que não pode mover um que já foi movido antes, né? Ou que foi colocado nesse torno, não é isso? Isso, isso. A outra é revolução na cidade. Perco o ponto, não, né? Não, não. Você... Revolução na cidade. Revolução na cidade. E você pode mudar a ordem do torno. Não, não. Ah, não, não pode, não. Desculpa, não pode, não. Não pode, não. Só se for a... É criar um quilombo que você pode. Então, beleza. Foi. Então, faz o que você quiser. Fala, Guilherme. Faz o que você quiser. Ah, Henrique. Isso aí. Posso? Posso, Guilherme? Pode. Agora vai, tu vai fazer o que quiser. Tá aqui, zero. Fala, Guilherme. Tem que ser adjacente a um branco. Ah, tá certo. Esse é. Aí, tá aqui. Beleza. Pode trocar a ordem do torno. Tranquilo, sim. Tô fazendo esse ritual. Tô fazendo nove pontos. Né? Três, seis, nove. Isso. E tô trocando a ordem do torno. E não que vai fazer diferença nenhuma. Sou eu? Sim, senhor. Essa altura. Ah, essa altura. Certo. Tá bem mal. Você faz três pontos. Você faz... Seis pontos, né? Não sei. Três. Ah, não. Fabrício faz seis. Três, seis. É, três, seis. Três, seis pontos. Certo. Não sei. Aqui só tem duas peças, cara. Tô olhando errado. Onde tem duas? Não, aqui tem três e aqui tem três. É isso, não? Não, tem três. Tem três peças aqui. Tem três peças aqui, cara. Dois, três. Não, apareceu essa aqui agora. Não, não, não. Não, não. Tá bem visível pra mim. É, foi bug de coisa. Mas ele tinha três peças. Desde o início ele tava com 3K, não. E moveu pra isso. Eu tô viajando aqui. Então, pontuação agora. Pra cada lugar que tiver o quilombo, ganha um ponto. É, o Guilherme ganha três, quatro. Quatro pontos. Um, dois, três. Onde ele tem o quarto. Tem o quarto aqui. Aqui, ó. Aqui, três, dois. Compartilha. Então, quatro pontos. E o Fabrício ganha um. O Fabrício ganha um. Aí o jogo é do Guilherme. Não tem mais como fazer não. O Guilherme ganha quatro. Um, dois, três, quatro. E o Fabrício ganha um. E aqui que normalmente vai ser o maior massacre. Na verdade, é só virar e perder um ponto. Vocês não têm o que fazer com essa cidade. Claro. É. Então, eu tiro um ponto pra cada um. É, tiro um ponto pra cada um. Calma aí. Não. É. Não dá pra fazer mesmo, não. Todo mundo perde um ponto. Pega cada um o seu. Só virar. Todo mundo perde um ponto. E agora a pontuação final. Eu faço nove. O Guilherme faz oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o Fabrício faz sete. Isso aí. Sete. O Henrique caiu. Tô chato, eu digo. E é isso. Essa é a pontuação final. Essa é a pontuação final. Cara, eu achei bem maneiro porque eu pensei que era muito mais demorado. Ele é muito fluido. Muito bom de jogar. É verdade. Ele é bem ligeiro. Bem maneiro. O AP é bem reduzido. O AP é bem reduzido. Esse lance do Change Dragon do... Da hora do turno deixa ele bem dinâmico. Bem bom mesmo, cara. Eu achei bem interessante. Porque quando você tá pensando em ferrar os amiguinhos. Se você botar a cidade num lugar errado. Pensando em ferrar os amiguinhos. Eventualmente isso vai voltar contra você. Porque você não controla a cidade, né? A cidade é do pool. A cidade é do jogo, né? Pois é. A cidade é do pool. Tu dá uma beat head pra um ataque a um território de um aliado. De um aliadão. De um adversário. Nesse turno. Daqui a dois turnos. O adversário que vai ser afetado é você.